Olá, bom dia estudante da EJA, tudo bem? Eu sou a professora Simone de História e hoje vou trabalhar com vocês do estágio 4, mais uma aula sobre tecnologias, certo? A gente vai falar de uma época muito especial da história, que é a época da expansão marítima europeia. E aí eu tô chamando atenção de vocês dessa temporalidade, porque é nesse momento que o Brasil, da forma como a gente conhece ele hoje, começa a nascer. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do que foi esse movimento chamado expansão marítima. E aí eu trago para vocês que nessa aula a gente vai falar um pouco do que era a Europa no século XV, porque foi quando esse advento, né, desse fato histórico se iniciou. O pioneirismo dos portugueses, né, Portugal foi o primeiro país a se lançar ao mar nesse projeto chamado expansão marítima. A gente vai falar também de alguns instrumentos e técnicas de navegação daquele período, né, e que facilitaram e que potencializaram essa empreitada dos povos europeus. E enfim, falar um pouco de como esse Brasil, da maneira como a gente conhece ele hoje, surgiu na nossa história, né? De como foi a chegada desses portugueses aqui na América, o continente em que nós vivemos. Para começar essa aula, eu preciso que vocês observem com muita atenção essa pintura, né, essa imagem que está aí projetada para vocês, né? Observem com atenção os instrumentos que estão na mesa, né, desse, digamos assim, desbravador, descobridor que está aí sentado nessa cadeira. Eu falo dessas imagens aqui, tá? Também peço que observem aqui, ó, nessa janela, né, como se o mais tivesse o que? Revolto, bravio, né? Aqui a gente tem uma representação do que era uma caravela, né, ou uma nau. Na época, gente, século XV, aqui era o que havia de mais moderno, de mais desenvolvido, de mais inovador no campo da navegação, né, era esse tipo de embarcação aqui. É uma embarcação que utilizava, por exemplo, a força dos ventos para navegar. Daí também, né, esse chamado de caravela, né, das velas que ficavam eriçadas para utilizar, né, desse elemento da natureza que era o vento para colocar esse navio em posição de flutuar. Aqui nessa outra mesa, também tem alguns instrumentos que são interessantes vocês fazerem a observação. Por quê, gente? Era necessário de toda uma tecnologia para que essa expansão marítima ela ocorresse, né, para que essa expansão marítima desse certo. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês desse globo, né, dessa esfera que está aqui nessa mesa, né? Aqui tem uma outra representação de um globo, né, de uma esfera, que é a representação gráfica do planeta Terra. E aí observem bem que é uma representação esférica, arredondada. Essa informação é muito importante e a gente vai descobrir o porquê nessa aula, certo? Esse instrumento aqui, ó, chamado de compasso, que o nosso observador está utilizando e aqui embaixo, né, é uma forma de marcar as constelações, né, porque cada constelação, cada conjunto de estrelas que formam uma constelação e que está no céu, ela é possível de visualizar em uma localidade do planeta. Então você sabendo as constelações e aonde essas constelações de estrela ficam, né, em que localidade, se norte, sul, leste, oeste, você sabe onde você está e assim é possível navegar, né? Essas informações que eu estou passando para vocês são importantes porque, assim, ó, é chamado de expansão marítima, mas também é chamado de descobrimento. Esse advento da história que se passou nos séculos 14 e 15. Era um momento em que os europeus estavam descobrindo que haviam outros mundos além da Europa e que permitiu esse contato, formando o que hoje a gente chama de Brasil, que a gente vai descobrir nessa aula. Vamos avançando aqui. O que que existia nessa Europa do século XV que fez com que esses europeus, principalmente os portugueses, saíssem nessa aventura? Porque para eles era uma aventura, eles estavam saindo rumo a algo que eles nem sabiam se existia ou não. Então, o primeiro de tudo aqui, ó, marca o fim do feudalismo e o surgimento de uma nova classe social, a chamada burguesia, né? O feudalismo era um sistema econômico e político que existia na Europa, certo? Onde as relações sociais, políticas e econômicas tinham um caráter muito religioso. E era uma sociedade que era organizada em senhor feudal, membros da igreja, guerreiros e servos. Mas com o surgimento dessa nova classe social, burguesia, essa organização social que eu falei aqui com vocês, ela vai mudar. No lugar do senhor feudal vai surgir a figura de um rei, de um rei absoluto, senhor de todas as coisas, e dono de todas as coisas, de todas as terras. Além disso, né, do surgimento desse rei, esse rei, ele vai cercar um território e vai ali formar o que a gente chama de estados nacionais, os futuros países, certo? E isso vai ser patrocinado, de uma certa forma, por essa burguesia, que tinha interesse numa outra relação econômica. Durante o feudalismo, a relação econômica principal aqui era a produção agrícola. Mas agora, com o surgimento dessa classe social, é o comércio que vai ter mais valor. Então, por isso, essas mudanças. E aí, como eu falei pra vocês, formam-se os estados nacionais europeus. O primeiro desse estado nacional a se formar na Europa é Portugal. Por isso, Portugal vai ser a grande pioneira, vai ser o iniciador aí das navegações e da expansão marítima. Além disso, havia essa necessidade de descobrir rotas comerciais rumo às chamadas especiarias, às riquezas que estavam no Oriente. Essa classe burguesia que eu falei pra vocês, ela não surgiu à toa. Ela surgiu exatamente porque esse era um comércio que era lucrativo. E cada vez mais atraía gente interessada em toda a Europa. A princípio, duas cidades italianas tinham monopólio dessas especiarias. Porém, Portugal, que eu falei pra vocês, que foi o primeiro a se formar como estado nacional, também passou a ter interesse nessas especiarias. E por que é que precisava de um outro território marítimo, né? Nem território que fala, ó a pró aí se atrapalhando. Por que é que precisava de uma outra rota marítima? O nome correto é esse, hein? Por que é que precisava de uma rota marítima diferente? Porque pra passar pela rota comercial marítima que existia, tinha que pagar um pedágio pra esses genoveses, esses venezianos, e pra os povos árabes que viviam no meio desse caminho aí, entre a Europa e esse comércio de especiarias que estava no Oriente. Especiarias, gente, aqui a gente chama os temperos, né? Eu sempre brinco na sala de aula, quando a gente está no presencial, dizendo a vocês, ó, especiarias é tempero. Que tempero, professora? Pimenta do reino. Coentro da índia. Noz-moscada, cravo, canela. Eram produtos valiosos. Hoje pra gente custa uma bobagemzinha no mercado, né? Mas nessa época era um produto valioso, porque aqui, ó, gente, século XV não tem geladeira não, viu? Então não tinha como conservar alimento por muito tempo. E precisava de algo pra melhorar o sabor. Porque se consumia, muitas vezes, o alimento já podre. E aí o que é que faz pra melhorar o sabor de uma comida? Tempero. Especiaria, tempero. Entende a relação? Tinha o sal também aqui, que era um produto muito comercializado. Mas além desses temperos, essas especiarias também são as pólvoras, seda, marfim, objetos de luxo. Então era um comércio rentável. E que atraía os europeus, né? Dentre eles, Portugal. E como Portugal foi o primeiro a formar o seu estado nacional, né? A marcar uma fronteira, a ter a figura de um rei, né? Absoluto, governando aquele território. Criar leis próprias. E além disso, Portugal, gente, fica próximo ao mar. Era uma localidade da Europa que já tinha tradição em fazer navegação. Então, por isso, Portugal foi o pioneiro aí nesse movimento chamado Expansão Marítimas. Que o objetivo principal era esse aqui, ó. Descobrir novas rochas. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e, por isso, foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar a recifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, nós de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o Cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias contornando o continente africano e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de Calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras ao oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Então aí, turminha, esse vídeo faz um pequeno resumo do que foi essa expansão marítima, de como ela começou, os objetivos, as riquezas que foram sendo encontradas no caminho e, como vocês observaram aí no final, começou a tracejar a nossa história do Brasil. Como o vídeo mostra, durante muito tempo se acreditou que a chegada da esquadra do Pedro Álvares Cabral ao nosso território foi algo ao acaso, mas hoje já tem toda uma leitura de uma documentação histórica muito grande e que tem indícios de que esse não foi um encontro ao acaso. Por isso que não se fala mais de descobrimento do Brasil, e sim da chegada dos povos europeus em nosso território. Mas vamos seguindo que nessa aula tem mais coisas aí para vocês conhecerem e aprenderem. Uma coisa que o vídeo deixou bem claro para vocês foi que a posição geográfica do país, Portugal, era algo preponderante para que eles fossem os primeiros. É importante destacar isso. A palavra pioneiro ou pioneirismo significa o primeiro, aquele que deu início. E quem deu início a esse movimento de navegações, como vocês viram lá no vídeo, foi Portugal. Um dos motivos, sua posição geográfica e estratégica, como estava lá aparecendo para vocês. Ele estava lá na ponta do continente da Europa, próximo do oceano. Foi o primeiro a se tornar esse estado moderno, um estado nacional. lembra daquela estrutura que eu falei? Senhor feudal, os membros da igreja, guerreiros e servos. Portugal foi o primeiro a modificar essa estrutura. E no lugar do senhor feudal surge a figura de um rei. E esse rei e essa nova configuração social que tem aí uma classe chamada de burguesia, que vai permitir a formação desse estado moderno. E além de tudo, para formar um estado moderno, precisa demarcar um território. E aí Portugal demarcou o seu território, como vocês viram lá nos mapas que mostra no vídeo. Tinha capital, grana, para investir. Porque imagine, você está saindo para um lugar que você nem sabe se existe. Você tem notícias, notícias, parece que a sul existe uma terra. Parece. Você não sabe quantos dias essa viagem vai durar. Então, por isso, precisava de grana. Não se faz um movimento desses sem ter essa grana. E quem é que tinha essa grana, professora? Essa classe social, a burguesia que eu falei com vocês. Que era essa classe social que estava interessada nesse comércio. Por quê? todo o dinheiro que essa burguesia investiu na navegação, ela teve retorno no lucro, né? Que aquelas especiarias que esses temperos hoje para a gente é algo baratinho. Mas nessa época aqui não, era algo extremamente valioso e que os nobres pagavam muito caro para ter a sua carne podre, porque não tinha geladeira, comia a carne podre mesmo, temperada aí com uma noz moscada, um coentro, né? Coentro é algo que o pessoal gostava. A pimentinha, certo? Já vem aí, ó, de longos anos na nossa história. A existência desse comércio marítimo com o norte da Europa também, né? Portugal já tinha essa tradição de fazer navegação. Ou seja, já dominava aí as técnicas. Lembra daquele primeiro quadro que eu mostrei a vocês na aula, daqueles instrumentos de navegação lá que eu mostrei, né? O cestante, né? Que é para contar as constelações, a bússola, o astrolábio, né? A própria concepção de que a Terra é uma esfera arredondada, por isso que eu disse, eu guardo essa informação que ela é importante, os portugueses já detinham. e isso facilitou a entrada deles como os primeiros a desenvolverem esse movimento histórico chamado expansão marítima e que acabou trazendo eles, né? Aonde hoje é o Brasil. Na época, nem nome tinha para eles. Tinha nome para quem já habitava aqui que a gente vai descobrir em outras aulas. Aí aqui eu trouxe para vocês alguns instrumentos e algumas técnicas de navegação que estavam presentes lá naquele quadro. A bússola e o astrolábio, né? Como vocês sabem, a bússola é um equipamento que tem um magnetismo na sua agulha que sempre aponta para o norte, né? Então, os portugueses numa escola chamada Escola de Sagres que era uma escola para formar engenheiros de navegação, navegadores, pessoal que faz mapa, gente, cartógrafos, né? E era uma escola que também era um espaço de segredos, né? Não era tudo que era descoberto nessa escola que podia ser revelado. As descobertas dos mapas, das rotas, dos caminhos marítimos se tornaram segredo de Estado. E se um navegador fosse pego vendendo essa informação, ele era punido por crime de lesa à majestade, né? porque essas descobertas era algo extremamente valioso e não podia ser revelado. A cartografia que é essa arte de fazer mapas, né? E os mapas aqui eram muito elaborados. Como vocês viram lá no vídeo, se acreditava nessa época que o mar era um lugar tão perigoso que existiam monstros marinhos terríveis que devoravam as embarcações, aquelas ideias de que as sereias seduziam os marinheiros e faziam os navios arrebentarem-se nos recifes. Então, assim, era uma época que o conhecimento não chegava pra todo mundo, então se acreditava às vezes nesses mitos, nessas lendas. De fato, as viagens eram perigosas porque elas iam rumo ao desconhecido. Então, daí essa arte da cartografia ser tão importante, né? Que é a arte de você fazer os desenhos das rotas e esse conhecimento das constelações, né? De onde elas ficam, da questão aqui do norte, do direcionamento, né? Norte, sul, leste, oeste, né? De conhecer os mares era importante por isso. E aonde é que você desenvolve e aperfeiçoa qualquer conhecimento? Na escola. Então, portanto, fazia toda importância e necessidade a escola de sagras. Mas atenção, essa é uma época que nem todo mundo tinha acesso à educação. Então, só quem participava dessa escola de sagras eram homens e nobres, tá? Era preciso pertencer à nobreza. O que é isso, professora? Ser parente do rei. Se não fosse parente do rei, não podia participar da escola de sagras. A nobreza é a família dos monarcas, certo? Vamos seguindo que tem mais coisa para descobrir. Aqui é um pouco dessas rotas marítimas de navegações que foram sendo descobertas ao longo dessa história da expansão marítima, certo? Portugal foi o primeiro. Depois de Portugal veio a Espanha, a Inglaterra, a França, a Holanda, que são países europeus que aos poucos foram formando aqueles estados nacionais que eu falei para vocês e que foram se aventurando nesse movimento chamado expansão marítima, tá? E aí aqui tem um pouquinho dos navegadores que saíram à busca desse desconhecido amando desses países que eu falei aqui para vocês por ordem. Começando por Portugal, em seguida a Espanha, depois a Inglaterra, França e Holanda fizeram esse movimento aí de tentar abrir aspas, descobrir o mundo, fechar aspas. Vamos seguindo. Uma curiosidade. Você sabia? As viagens pelos oceanos no século XV eram uma aventura dos povos europeus, pois eles acreditavam na existência de monstros marinhos, que o planeta Terra era plano, por isso as embarcações cairiam no fosso do mundo. Eles navegavam rumo a lugares desconhecidos. Dessa forma, optaram por contornar o continente africano. Alguns navegadores acreditavam ao contrário, que a Terra era redonda e que poderiam navegar em direção ao leste para contornar o planeta. Dessa forma, Cristóvão Colombo chegou às Américas em 1492. Poucos anos depois, Pedro Álvares Cabral desembarcou com sua esquadra nas terras que hoje formam o Brasil. Por isso que o vídeo chamou a atenção que Portugal já sabia da existência dessas terras, devido a essa viagem do Cristóvão Colombo. O Brasil está na América. Cristóvão Colombo descobriu a América. Mesmo ele não sabendo que estava num continente novo, daí os indícios de que Portugal já sabia da existência da localidade. Cristóvão Colombo foi um navegador italiano, mas ele não participava das navegações a mando da Itália, o país de origem dele. Ele fazia isso a serviço dos reis da Espanha. E aí, Portugal e Espanha fizeram um acordo e dividiram essas terras descobertas ao meio. E o Papa assinou esse acordo. O nome desse acordo é famoso na história, o chamado Tratado de Tordesilhas. E aí, gente, foi uma confusão, porque lembra dos outros lá? Inglaterra, a França, a Holanda. Não, 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 não. É esse negócio aí de dividir a terra entre Portugal e Espanha. O rei da França perguntou ao Papa Cadê o Testamento de Adão? No meio dessa confusão, essas nações chegaram a esses continentes, a essas terras novas para eles e a história da colonização vocês já conhecem. Deu aí no que deu, estamos aqui em Brasil e os outros países também. Aqui é uma pintura, gente, que mostra como aqueles mapas eram feitos. Eles representavam os monstros e os perigos da viagem. Então, vocês vão encontrar muitas pinturas dessa época, que a gente chama de iconoclastia, mostrando que era uma viagem perigosa e que, como era desconhecido, então, sempre tem uma representação desses perigos através desses monstros marinhos que devorariam os navios e dos desafios que era essa viagem. essas viagens duravam meses, não é um negócio que a pessoa entrou no barco e chegou no outro dia, não. Eram meses, às vezes, dentro do mar, acabava a água, acabava a comida, pegava a doença, confusão, 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 confusão. E aí eu trouxe essa cantiga de roda, que é do início do século XX, ela foi cantada por Carmen Miranda, uma grande artista brasileira daquela época que era usada nas escolas como uma forma de ensinar essa história nossa de origem. É a cantilha do descobrimento. E aí a Carmen Miranda, ela cantava, o almirante português Pedro Álvares Cabral. Tinha até uma cartilhazinha ensinando essa canção para que os estudantes daquela época, do início do século XX, pudessem conhecer a história do descobrimento do Brasil. Que como eu disse a vocês, não se fala mais de descobrimento porque já sabe que não foi um descobrimento na verdade, né? E aí tem, né? No ano de mil... Vou começar de novo, porque aí fica mais fácil para vocês entenderem. O almirante português Pedro Álvares Cabral, no ano de mil e quinhentos saiu de Portugal. É mais ou menos assim a canção, né? Com treze barcos, veleiros do rio Tejo para o mar, para nas ilhas distantes especiarias comprar. Mas Dom Manuel I, rei venturoso chamado, aconselhou a Cabral mudar de rota um bocado para evitar calmarias e para saber também se havia, como diziam, terras na banda do além. Navegaram vários dias, viram um monte afinal, que por ser tempo de Páscoa, chamaram-no Monte Pascual. E assim, numa quarta-feira, dia 22 de abril, foi descoberto, afinal, o nosso amado Brasil. Então, essa era uma cantiga de roda que era utilizada para ensinar sobre a história do Brasil. E aí, aqui, uns detalhes. O ano da saída e da chegada, os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Eram treze barcos veleiros, treze escaravelas, como mostra aqui a pintura. Essa era uma pintura do século XIX, feita exatamente para contar dessa conquista de Portugal nessas terras brasileiras, e o contato deles com os povos que aqui já habitavam, as nações indígenas, principalmente as tupinambás, que eram as que viviam no litoral. Uma outra coisa que ele chama a atenção, D. Manuel I era o rei de Portugal naquela época. Aconselhou a Cabral mudar de roto um bocado. Então, eles não chegaram aqui ao acaso. E aí, eu estou trazendo essas fontes históricas exatamente para vocês perceberem como foi essa chegada, não descobrimento, essa chegada dos povos portugueses nessas terras que hoje a gente chama de Brasil. E ao chegar aqui, na esquadra de Cabral, tinha um senhor chamado Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão da esquadra. A função dele era fazer um diário relatando tudo o que era encontrado pela frente. E esse diário deveria ser entregue ao rei de Portugal para dar satisfação do que eles encontraram pelo caminho. Se eles estavam viajando, a mando do rei ia chegar aqui e fazer o que quer? Não. Tinha que fazer o que o rei mandou. E para prestar conta do serviço, o Pero Vaz de Caminha era responsável por fazer esse movimento, de escrever ao rei, contando as novidades. E aí o Pero Vaz de Caminha escreve a famosa Carta do Descobrimento. Esse documento, e aí eu trouxe aqui uma imagem do original, é considerado uma espécie de certidão de nascimento do Brasil. Que é o primeiro documento que conta um pouco dessa história, da chegada dos portugueses aqui, desse primeiro contato com os povos indígenas que aqui viviam. E aí tem um trechinho dessa carta aqui que eu vou ler para vocês. Ali verieis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres, novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas, andava uma, com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas, assim tintas, e também os colos dos pés e suas vergonhas, tão nuas e com tanto inocência, assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Vocês podem achar um pouco estranhas as palavras, a maneira como eles escreviam, porque era o português da época, a nossa língua portuguesa mudou muito, mas aí já dá um pouco do tom de como esses portugueses estranharam os povos indígenas e seus hábitos. Para eles foi um choque ver, como ele mesmo diz, as vergonhas de fora dos índios, porque para eles andar daquele jeito era considerado inclusive pecado. Então aqui já é o nosso documento que mostra como foi esse primeiro contato entre europeus, portugueses e os indígenas que aqui já habitavam. E essa aula vai ficando por aqui, mostrando para vocês todo esse processo, todas essas tecnologias que foram inventadas, que hoje para a gente pode parecer bobo, um tempero como uma ferramenta de tecnologia que melhora o sabor do alimento, um barco que navegava com o vento, nem motor tinha, mas que chegou, saiu da Europa, quilômetros e quilômetros de distância, uma viagem de 45 dias, e etc. E ainda assim conseguiram descobrir, como vocês viram aí, tantas riquezas e mudar um pouco a história desse mundo, desse mundão nosso, de meu Deus, como dizem aí a sabedoria popular. Feito esse pequeno resumo aqui para vocês, eu deixo uma sugestão de uma atividade. De repente, converse com seu professor, com sua professora, debatam, né, como foi esse processo de ocupação, né, dos portugueses no território brasileiro, né. Será que ainda, né, com base em todos esses elementos, essas fontes históricas que mostrei aqui para vocês, ainda é possível falar de descoberta ou seria melhor falar de uma conquista, de um achamento ou de uma invasão? Fica a pergunta reflexiva e até a próxima aula, pessoal do Estágio 4. Espero que tenham gostado.